Senhoras e senhores, senhor presidente, todos os deputados aqui presentes, pedi para discutir esse PL porque escutei atentamente os pareceres das comissões, os pareceres a favor e os pareceres contrários e fiquei pensando que realmente é um PL um pouco quanto oportunista nesse ano eleitoral. E por que eu penso isso? Não por ser policial ou por ser os servidores, que eu acho que alguns deputados que aqui se colocaram a favor estão corretos no sentido da defesa do servidor público, tão acharcado por esse governo que quebrou o Rio de Janeiro, que não valorizou seus servidores, que não tratou de forma adequada o nosso Estado. Votar a favor desse projeto é votar pensando nesses servidores, obviamente. No entanto, senhoras e senhores, acredito que se nós queremos atingir os servidores, primeiro poderia até ser todos os servidores de outras áreas, como foi colocado aqui, a área da educação, a área da saúde, porque esses servidores estão com salários inadequados, ficaram sem pagamento de décimo terceiro, ficaram com salários atrasados, sem adicional noturno, enfim, tratados como vagabundos, como algumas vezes esse governo tratou seus servidores. No entanto, se é para tratar, para dar condição a esses trabalhadores, deveria tirar daqueles que enchem os bolsos de dinheiro, que são os empresários que estão por trás dos pedágios. Aqui dentro dessa casa, nós, muitas das vezes, nem sabemos quem são esses empresários, quanto que recebem por cada pedágio, por cada cabine, na linha amarela, lá na via, via light e todas as rodovias pedagiadas do nosso Estado. Nós não sabemos quanto é isso, quanto que esses empresários ganham com sacrifício de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. E é por isso que temos que aprofundar esse debate, temos que aqui dentro da casa procurar saber quem são essas pessoas que enriquecem todos os dias, porque não são uma cabine, não é uma cabine só não, deputados, são várias cabines e uma fortuna arrecadada todos os dias. Então, não acho justo, não acho justo que possa isentar um trabalhador, um trabalhador, um servidor, mas esses empresários continuarem a receber, porque o que está no PL é que tem que rever o contrato. Vai dar isenção, mas tem que rever o contrato para que esses grandes empresários que se escondem do povo continuem a se enriquecer. Senhoras e senhores, é necessário que nós tenhamos consciência do que está sendo aprovado com esse projeto, que nós tenhamos consciência do que esse projeto quer fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro. Já foi dado parecer na CCJ. É um projeto que merece, obviamente, várias emendas. Se formos discutir só a questão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sabemos que tem vários profissionais que não precisam disso. Generais, alto escalão, que também são afortunados. Aquele policial que todo dia está na rua colocando a sua vida em risco, esse é uma coisa. No entanto, o projeto apresentado dessa forma, sem critério, colocando desde o policial de rua até o general abastardo, aquele coronel que ganha o suficiente para sobreviver, para viver como um marajá, esse não precisa. Então, coloquei emendas, coloquei emendas no sentido de valorizarmos outros profissionais, coloquei emendas que deixam de fora profissionais, servidores que não têm necessidade disso, de ter gratuidade, e coloquei emendas para que não recaia sobre a população esse custo. Esse custo tem que ficar com os empresários que exploram todos os dias a população do nosso Estado. Então, senhor presidente, é um projeto polêmico, é um projeto que precisamos emendar e muito, e é um projeto que precisamos fazer uma reflexão e utilizar os nossos mandatos, utilizar essa casa legislativa para que a gente consiga uma CPI, uma CPI para saber quanto se arrequenta, quanto se arrecada, quanto se gasta e para onde vai esse dinheiro arrecadado todos os dias pela população do Rio de Janeiro, que paga pedágio para poder transitar nas vias do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada.